E a Samara Fagundes, ela comentava com a gente ontem no feriado, estávamos aqui como sempre ao vivo, ela falava com a gente sobre o rompimento de duas adutoras no interior do estado, deixando muita gente sem água. Né, Samara? E nós comentávamos também para esse cuidado permanente que devemos ter, a valorização da água, cuidar muito, usar com muito, muito zelo, fazer um uso muito, muito inteligente e consciente da água. Agora, aliás, daqui a pouquinho também vamos falar no outro bloco sobre as chuvas, mas antes essa questão das adutoras, como é que ficou exatamente isso, Samara? Pois é, Sérgio, e por conta dessa chuva, sim, houve o rompimento de duas adutoras lá no sertão semiárido e alguns municípios ficaram realmente sem o abastecimento regular na região, abastecimento de água. E claro, o trabalho foi concluído hoje de manhã e aos poucos, de forma gradativa, ao restabelecimento dessa distribuição de água do abastecimento de alguns municípios sergipanos, tanto do Alto Sertão, também Médio Sertão e alguns também da região agreste. O superintendente do interior, Marcos Roberto, é quem explica melhor sobre esse trabalho que foi concluído na manhã de hoje. Os trabalhos realizados nas adutoras do Alto Sertão e Semiárido, que começaram ontem por volta da meio-dia e entrou por toda noite e madrugada, foram concluídos hoje pela manhã. Por volta das nove horas, o bombeamento foi religado e a água já está chegando em algumas cidades, como Glória, Aparecida, Graco Cardoso e Monte Alegre. Porém, Carira, Pinhão e Poço Redondo, que fazem parte do final de cada sistema, ele demora um pouco a chegar. Então, hoje à noite, ele já começa a ter um resultado positivo com a chegada da água. Mesmo assim, a DESO vem mantendo caminhos-pipas para abastecer algumas regiões que ainda estão com dificuldade de abastecimento. Claro, o trabalho foi concluído, mas não é rápido esse restabelecimento do abastecimento de água na região. Então, portanto, atenção, você que está sem água, infelizmente, momento difícil e a gente sem esse abastecimento. A gente lembra que também, ano passado, ano retrasado, a gente trouxe diversas vezes esse rompimento, não é, Sérgio? Mas, enfim, que isso seja logo resolvido e essa população já foi resolvida, agora a demora é o restabelecimento de forma gradativa. Sérgio.